Jeff, por favor, Jeff, por favor O que você está fazendo, cara? Jeff, por favor, Jeff, por favor Man, você fala o que você acha Jeff, por favor, Jeff, por favor O que você está fazendo, cara? Man, Jeff, por favor, Jeff, por favor Man, você fala o que você acha Jeff, por favor, um pequeno abraço, hein?